Pessoal, boa tarde meus amores, beleza com vocês, e aí gente, estão gostando dos jogos? Perfeitamente, né? Oxe, eu vou deixar o Murilo jogando, né? O Murilo tá me cobrando um jogo de carro abaixado, né? Carros baixos, favela, né? Vem com gente esquia um somzinho, né? Só as favelas de Rio de Janeiro, né? Deve ser, né? Deve ser Rio de Janeiro, né? É atualmente um jogo de Android, né? Ó, Facebook, também, TikTok, Instagram e YouTube, né? Então, gente, eu prefiro, eu prefiro ir, né? Iniciar, né? Porque eu vou iniciar o jogo ainda, né? E a gente vai prender esse aqui uns 14 minutos de vídeo jogando, né? Não vou fazer muito longo, não, né? Portanto, isso, né? Eu vou ver aqui se tá com som, né? Não sei, é mudo. Tá, Murilo, você vai jogar esse jogo, viu? Vai ficar à vontade. Deixa eu clicar aqui pra iniciar. Carregando. Viu, com somzinho, é. Com somzinho. Trabalho e consigo dinheiro para comprar o Equipaços Carlos. Ó, tá abaixado? Vamo ver aqui. Tá. Ó, esse carro aqui. Ó, esse carro aqui. Esse carro tem que comprar. Jogar. Comprar. Vamo com o Celta. Bora. Vamo com o Celta. Perfeitamente. Perfeitamente. Pciclifa de dirigir. Diabo é isso, porra. Eita, gente, acho. Dá pra ver um sofrimento. Bora. Então... Jogar. Vamo jogar. Ó, realista. Tá realista. É. Ó. Olha como você joga maneiro. É. Então, Murilo, fica à vontade, tá? Joga. Pessoal, 14 minutos. Vai. Vamo lá. Ó, pra vocês verem o carro aqui, amor. Ó, pessoal. Tem moto também. Eu vou só andar aqui, por ver se... Ó. Tem que pegar esse negócio aqui. Ou tem que pegar, né? Eu acho, né? Eu vou dar uma resinha. Só, só filmar assim, pra... Eu vou entrar, eu vou começar a entrar no meu carro. Isso. Ele é mudinho. E ligar. Ó. Eu vou pegar esse negócio aí, né? É. Vamo dar uma resinha aqui. Isso. Peguei, peguei. Eu vou entrar dentro do carro. Ó, isso aí! Isso. Ficou perfeito. Ficou perfeitíssimo. Gente, o isso? O que eu faço aqui? Até a cidade, a cidade toda. Vamo ver aqui. Deixa eu ver. Ó, olha que essa porra tá bonito. Eu não sei onde a gente vai. Olha. Olha que luxúrbio, pessoal. Bora. Vou ver. Bora, rei Vamos desistir Isso Pensei que não ia sair daqui, né, porra? Bora Eu tô usando a marcha Pessoal, vamos devagarzinho, tá? Se não, eu vou fazer 20 minutos Se não, eu passei, né? Eu juro que eu te passei Fazer um que, né? Velho, eu não tô chegando porra nenhuma Ixi, Maria É precisamente um mundo isolado, né? Pra você ficar jogando Mas prefiro mais 20 minutos Pra poder, pra poder se livrar Tchau Que legal, tô pra primeira Nossa, esse jogo aqui tem distribuidade Pô, desgrilo É É um salto arrebaixado Pessoal, vou botar um salto Um celtinho Ó, esse aqui tem que ter, tem que ter paciência Ó as polícia aí Tá vendo? Tá vendo? Paciência Ó, a gente tem uma cidade pra casa Ó a polícia lá Ixi, tem que ter que andar com as polícia Viu? Viu, Rogério Ô Moreira Devagar, viu? Devagar Não precisa pressa Que tem polícia aí Tem lei E ele não vai te encontrar mal, não Siga os carros aí Não vai te encontrar mal De jeito nenhum Você não é isolado, não Agora que eu percebi Que os trens não é isolado É apenas uma favelinha Favela que dá muito bandido Vai seguindo os carros em mim Vai onde ele vai Tudo que ele vai, você vai também Porque você tem mais respeito com a sociedade E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vira. Eita, Josh! Tem um ônibus aqui? Sabia não. Já vi esse ônibus. Vem pra cima de mim. Do believe. Pessoal, vou baixar um jogo de terror, tá? Da Poison Game. Pega pra pedir o da Poison Game. A gente vai achar aqui o que ele quer, tá? Pra amanhã. Acabou a jogar amanhã com o burrico. O burrico saiu. E disse que ia sair. E é devagarzinho, meu. Fica esperando isso aí. Deu que ele para aí. Não é que se bate uma vez aí nele. Tô falando. Tive que encheu. Aperta essa bunda dele aí. É. Vitiminoso, pessoal. Tá? Uma live pra vocês, tá? Pra vocês se sentirem bem. Frio. Frio. Vagazinho. Eita Jacho, você provocou, sei que algo de errado aconteceu com você Amorilo, eu encostei na caçamba lá do caminhão, aquele que os caminhão que indate pega, entendeu, eu só encostei naquela coisa lá, vou encostar aqui meu filho, ele tem capotado, esse cara capota fácil velho, esse Celta não é brincadeira não, Celta ficou bem besteirinho meu filho já sabe, capota rapidinho, oh, cuidado para não errar nas marchas viu, tem que ter cuidado, você pode não errar, você sabe que a vida é difícil, não velho, vou virar a piscina esquerda aqui, está contornando a estrada, parada, isso, morea morena Olha que bonito, para, isso, demora para o polícia, tem que ter cuidado devagarzinho viu, moleque, tudo de nosso conselho Olha aquele doido lá, vira, isso, um caminhão Então escolha, escolha antigo Som, certo som né, tá ok, oficina mecânica, mas não estou precisando de colocar mecânica mecânica ou não né, não, mecânica, piscina, passa reto, passa é bala vai, vai devagarzinho hein, já achei isso aí, é, oh tem mais moto também, para moto, e Murilo, Murilo não é tirando a habilitação, ixi, então por que se dirije seu cabeçudo? Viu que ele troca demais direitinho, aí ele põe meu filho, você vai estacionar viu, se procurar para você estacionar, para acabar o vídeo 20 minutos, procura um estacionamento Bate nesse somzinho aqui Tá sem galt o voto O que é isso Moreno? Estão voltando no meu lugar? Ônibus da cometa Você é que já acha isso um mini ônibus, né? Passe por aqui Forte pé adresse também É o mar Rapidinho, não vou bater, né filho? Moreira do céu O jogo é bonito, coxê também, coxê também Gasolina, pessoal Estou sem gasolina, moreira, te fudeu Sai daqui desse carro Fiquei sem gasolina Ó, o carro está encutando Pessoal Ó, passei com desespero aqui Agora minha gasolina acabou, o que eu faço? Ixi, acabou meu desespero O que eu faço? Meu carro acabou com gasolina A gente tem um postinho perto daqui Ó, você pode andar A gente tem um postinho aqui Tem posto de nada Ó, tem um solzinho aqui O que eu faço aqui? É Ixi, meu carro acabou com gasolina Porque tem gasolina pra cá Ó, o que eu faço? Ó, calma o gasolina E aí, Josh, calma o gasolina O que eu faço? Mundo, mundo é Mundo é Isto, tem que ter guincho Iniciar o jogo Deseja, tem um guincho para Ixi, Maria Acabou meu edifício Pega a moto? Pode ser, pega a moto lá Pessoal, vamos andar de certo de moto Vou te dar uma ideia Eu tenho uma moto e tenho um céu também Vou ver se ele Deixa meu céu tá aqui guardado Vou pegar essa moto É Vou pegar essa motinha aqui Moto brasileira Ixi E já era Ixi, Moreno Fiquei sem gasolina Tá lá no começo Ixi, onde eu fui parar? Eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu vou ter que... Bolsa de gasolina eu ajudo, né? Que eu tô sem gasolina E agora? É Pessoal A gasolina acabou do carro Tinha nem postinho aí Por perto Né? Vou ver o que eu faço aqui Vou ver o que eu faço Pega outro carro Não tem como pegar outro carro não Sabia? Porque é só andar, ó Só andar Mais nada Olha o paraíso Você pode até treinar algo também É Minha gasolina acabou O que eu faço? Tá acabando o vídeo já, né? Bora Vou ficar andando aí Ó Tem um gasolina bem aqui pertinho E eu tô sem Vinte e paga uma gasolina Que você sempre se coloca no carro Ô Porto de gasolina aqui, porra Bela minha frente Mas daí tem que ter que com o carro Tem que usar o carro, viu Jumurilo Eu sei Ixi O dia veio parar o carro bem aqui Pessoal Eu vou acabar o vídeo, tá? Pessoal Quem gostou do vídeo Deixa lá o que você gostou Avaliar mais, né? Isso aqui foi um joguinho de hoje, né? A minha gasolina acabou Do Celta, né? Eu tenho que voltar pra minha casa Fiquei preso aqui Meu Celta Tá em gasolina guardada Vamos ver se eu volto aqui pra casa E agora que eu tô perdido É tipo uma favelinha, né? Uma favela Eu vou iniciar o jogo aqui novamente, né? E não tem como eu voltar E não tem como voltar, né? E eu vou entrar no meu carro E vou iniciar o jogo Ó, pode ter que entrar em casa também Mas eu prefiro Eu prefiro É O carro Deu mal Acabou a gasolina Pessoal É Eu vou passar pro Gelo Gente Quem gostou do vídeo Deixa lá o que você gostei Avaliar mais, né? A gasolina acabou, né? Moreira Enchei a gasolina Que ele não quis Né? Que ele não quis mesmo Encher a gasolina Fiquei aqui Rebulando aqui Né? O meu céu tá aí em casa O céu do Mori tá aí em casa Né? Quem gostou do vídeo Deixar o que você gostei Amanhã Tem jogo Com o Pica Power O Rogério Burrico Tá? O Burrico Tinha como jogar isso comigo Que hoje, né? Que o Mori tá no lugar dele Que ele saiu Tá? Vocês vão com o dedo Tá? Plateia de jogos amanhã Fala pra vocês Tchau